Adivinhem a música do TikTok com emojis. Fala galera do Curioso Quiz, vocês são bons em adivinhação? No vídeo de hoje vocês terão que adivinhar as músicas do TikTok e as dicas serão os emojis. Não se esqueça de anotar sua pontuação, cada resposta correta vale 1 ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1 Você consegue adivinhar essa música? Número 2 Que música é essa? Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Número 3 Qual é a música? Caraca o bigodinho Do homem Toma Alguém quer o Juninho? Número 4 Você consegue adivinhar essa música? Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão Número 5 Que música é essa? Que música é essa? No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas Número 6 Qual é a música? Qual é a música? Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Número 7 Você consegue adivinhar essa música? Você consegue adivinhar essa música? Número 8 Que música é essa? Número 9 Qual é a música? Número 9 Número 10 Você consegue adivinhar essa música? Número 9 Número 10 Número 10 Número 10 Número 11 Que música é essa? Número 10 Número 10 Número 10 Qual é a música? Número 13 Você consegue adivinhar essa música? Número 14 Que música é essa? Número 15 Qual é a música? Diga nos comentários sua pontuação Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo Tchau Tchau Tchau